A CIDADE NO BRASIL E a vida é uma vida muito simples. Estudante de escola pública a vida inteira se assemelha à trajetória da grande maioria do povo brasileiro. Meu irmão foi para a escola, eu arrumei de carcel em casa, porque eu também queria ir para a escola, só que eu tinha 4 anos. Aí uma vizinha que era professora do ensino fundamental e queria ter um filho homem, meio que me adotou em parte do dia e me alfabetizou durante esse período. Com 6 anos de idade eu já estava no segundo ano do ensino fundamental e assim foi, até os 15 anos, onde eu terminei o segundo grau, com 15 anos. A vida inteira, dois anos adiantado com relação aos meus demais colegas de turma. Com 15 anos, já em Barbacena, Minas Gerais, meus pais não tinham condições de me manter em uma outra cidade, para eu fazer uma universidade pública, e muito menos pagar uma faculdade privada. Então a sugestão que meu pai deu na época foi, faça concurso para as carreiras militares. Aí eu fiz o concurso para a escola preparatória de cadetes de aeronáutica, não fui aprovado. Fiz o concurso para o colégio naval, não fui aprovado. E fiz o concurso para a escola preparatória de cadetes do exército. E nessa eu consegui entrar. E eu não sabia absolutamente nada. Cheguei lá com 15 anos, literalmente, de malicuia, sem nunca ter saído de casa. Aí terminada a academia militar, eu escolhi para Juiz de Fora. E chegando em Juiz de Fora, eu queria fazer uma outra faculdade civil agora. E eu queria fazer a Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha primeira opção seria o curso de Direito. Só que naquele momento não tinha. Aí eu prestei o vestibular para Psicologia, entrei. Não me identifiquei naquele momento com o curso. Após um semestre eu pedi para sair. E por mais uma sorte do destino, abri o curso noturno de Direito naquele ano. Porque tinha que ser noturno. Eu trabalhava o dia inteiro. E fiz os cinco anos da faculdade, ali aos trancos e barrancos, porque a vida de militar é muito intensa. Sempre passou pela minha cabeça a possibilidade, até então era uma mera possibilidade, de fazer concursos na área jurídica. E essa possibilidade, ela se transforma numa decisão no momento em que eu sofri uma deslealdade do meu comandante, então comandante. Eu fui sorteado por Conselho Permanente de Justiça para o Exército, porque na Justiça Militar, desde a primeira instância, as decisões são colegiadas. Aí eu fui sorteado, fiquei lá no meu trimestre. E ao término desse período, a juíza disse que gostaria de indicar meu nome para ser o assessor dela, que ela gostaria de um assessor militar. Cheguei no quartel, fui direto no gabinete dele e falei, coronel, recebi um convite para ser assessor da juíza auditora. Naquele momento ele apoiou e eu acreditei naquilo. passado um período sem que a situação evoluísse, eu liguei na auditoria militar, quando eu recebi a notícia de que meu nome tinha sido contraindicado por ele para exercer essa atividade. E aquilo foi muito frustrante, porque eu recebi, pela lealdade que eu tive a ele, uma grande deslealdade. Aí, se essa ideia de fazer concurso para a área jurídica polvoava a minha cabeça, a partir daquele momento foi uma decisão tomada. E desde aquele dia, todos os dias, de 7 da noite às 11 da noite, eu estava estudando. Todos os dias. Independentemente do cansaço, do meu estado físico, mental, psicológico, de 7 às 11, eu me dediquei aos estudos. Eu fiz três concursos na sequência. TRF da primeira, TSE e Ministério Público da União, MPU. Para o TSE não tive nem a redação corrigida. Para o TRF da primeira, eu não tive nem a redação corrigida. E para o MPU, eu acertei 90% da prova. Deus que falou, não, chegou a sua hora, eu vou dar uma forcinha para que dê certo. E a partir daquele momento, eu fui buscar o meu objetivo principal. Coloquei na mesa ali as quatro carreiras jurídicas, fiquei numa dúvida entre Ministério Público e Advocacia Pública, e no final das contas, eu decidi que eu queria ser advogado da União. E fiz o concurso de advogado da União de 2009. Tive o privilégio de ser aprovado e estou na AGU desde então. Esse cara foi necessário para que eu pudesse tomar a decisão de sair. Já que, para os olhos dele, eu não posso ser assessor de uma juíza, eu vou buscar o meu espaço jurídico. E hoje eu defendo o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. O concurso público, ele veio para a minha vida como minha tábua de salvação. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o meu pai, que está no céu, que eu estava perdido, sem perspectiva. Depois de duas reprovações e ter ficado depois para lá de 500, no concurso que tinha 350 vagas, a certeza de que não teria dado. Mas deu e a minha reação foi abraçar meus pais. E isso me enche de satisfação. Ter saído de uma escola pública precária. E hoje, por conta do concurso público, consegui manter minha filha numa escola internacional, trilingue, aqui em Brasília. E o Grand Cursos Online surge na minha vida quando eu já era professor do Grand Cursos Presencial e recebi o convite para participar das gravações do embrionário Grand Cursos Online. Eu tenho orgulho de dizer que eu estou lá desde o início. Eu tenho muito orgulho e muita gratidão pelo Gabriel e pelo Rodrigo por lá atrás ter confiado no meu trabalho. Eu gosto demais da Advocacia Geral da União, sobretudo no local onde eu estou hoje. Mas a minha paixão profissional é da aula. E o Grand Cursos Online me proporciona isso aí. Eu sou muito grato aos dois por ter acreditado lá atrás e por me permitir passar o conhecimento que eu tenho em Direito Constitucional para que o aluno possa concorrer em igualdade de condições com todos aqueles que estão nos grandes centros. Eu sou Luciano Dutra, advogado da União, defendendo o presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Sou professor de Direito Constitucional no Grand Cursos Online. E aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, todo mundo pode. Eu sou o Grand. Obrigado. 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 Olá, estudantes. Tudo bem? Professor Admilson Costa, diretamente do Grand Cursos Online. Sejam todos muito bem-vindos a esta finalização aí das 55 questões para a SpC7 em 5 dias. comigo professor de história, professor Admilson Costa que prazer estar aqui com vocês quero mandar um abraço pra Rafaela Torres que está aí ao vivo nos acompanhando e nos ajudou muito muito obrigado Rafaela e aí pessoal, nós vamos então agora responder questões de história questões essas que são questões inéditas, é isso mesmo essas questões aqui pessoal, são questões do simulado da SpaceX feito aqui pelos professores do Gran Cursos Online essas sete questões que nós veremos nesta aula são questões feitas por mim e eu espero que colabore e ajude você a ser aprovado na SpaceX dá uma olhada aqui nessa tela se você ainda não for inscrito no canal do Gran Cursos Online inscreva-se, tudo bem, inscreva-se no canal do Gran Cursos Online siga o Instagram do Gran Cursos Online e se você não me tem em seu Instagram, está perdendo tempo professor Admilson Costa você, bem simples, bem fácil de achar é só você procurar lá que você vai seguir-me também no meu Instagram beleza, beleza? vamos então para a nossa questão de número 1 a questão de número 1 diz o seguinte no período republicano da Roma Antiga muitas conquistas obtidas pelos plebeus se deram a partir de muitas lutas e alguma dessas conquistas foram expressas na forma de leis a lei que organizou e compilou as normas jurídicas que seriam escritas e aplicadas a patristos e plebeus foi lei canuleia lei dos magistrados plebeus lei da proibição da escravização por dívidas lei das doze tábuas lei do tribuno da plebe futura aprovada e futuro aprovado o que você precisa lembrar aqui? nós temos a divisão da história romana em monarquia, república e império na monarquia a queda do rei a queda do rei tem a ver com a ascensão patrícia tem a ver com a ascensão daqueles que estão na elite show de bola e aí por muito tempo as leis que vigoravam em Roma eram leis totalmente, totalmente excludentes e eram leis que não eram escritas eram leis que aconteciam de uma forma dos costumes então ele ia passando de geração para geração aqui no enunciado é muito direto ele não quer saber a aplicabilidade das leis dá uma olhada tá dizendo o seguinte qual é a lei que organizou compilou as normas jurídicas que seriam escritas tudo bem, tudo bem? beleza, beleza? então isso é muito importante lembrar ó, lei canuleia lei canuleia fala sobre casamento entre patrícios e plebeus lei dos magistrados plebeus já diz o que está tratando não está falando de compilar leis lei da proibição da escravização por dívida já tem um título para ela lei das doze tábuas lei do tribuno da plebe ou seja, pessoal a resposta correta é a letra D a lei das doze tábuas e aí eu quero te dar uma dica pode ser que em sua prova apareça a lei das doze tábuas dizendo que ela mudou a vida dos plebeus para melhor não a única coisa que aconteceu na lei das doze tábuas foi pegou as regras que existiam e colocou as regras escritas beleza, beleza? depois é que nós temos uma série de reivindicações da plebe contra os desmandos e contra as injustiças que ela sofria e aí sim aí passa-se a ter leis voltadas para alguns temas licínia sexta né a lei canuleia do casamento enfim então essa é a nossa resposta a letra D de doido questão de número dois questão de número dois diz o seguinte pode-se explicar a divisão social na sociedade europeia feudal a partir da seguinte frase enquanto uns rezavam e outros guerreavam os trabalhadores produziam para sustentar a todos ou seja é aquela velha história o clero reza o nobre luta e o pobre trabalha beleza, beleza? aqui é tipo uma perspectiva de terceiro estado e aqui primeiro estado e aqui segundo estado beleza, beleza? tá os trabalhadores estavam na base da pirâmide social do feudalismo eram servos e não proprietários das terras em que trabalhavam apenas as usavam e possuíam obrigações para com o senhor feudal pagas em forma de trabalho e de bens uma delas era a obrigação de entregar parte da produção agrícola ao senhor feudal tratava-se da banalidade corveia mão morta tostão de pedro e talha são as cinco cobranças que nós temos presentes nesta questão de número dois pessoal banalidade corveia mão morta tostão de pedro e talha tá não é italia é eu estou falando e talha talha o que é talhar algo beleza? então talhar algo é dar uma parte cortar dividir de alguma forma então essa é uma dica muito clara para você responder essa questão beleza beleza dá uma olhada banalidade vai ser referente a utilização dos recursos beleza a corveia são dias de trabalho que o que o servo entregava ao senhor feudal nas terras do senhor feudal a mão morta era quando o pai de família morria a família para continuar na utilização da terra precisava pagar este imposto o tostão de pedro era pago a igreja a talha era aquela que dava uma parte beleza no sentido de entregar parte da produção ao senhor feudal por isso a nossa resposta letra é talha beleza beleza questão de número 3 questão de número 3 diz o seguinte a chegada dos portugueses ao Brasil fruto da expansão marítima impulsionada pelo mercantilismo político intervencionista na economia adotada pelas monarquias absolutistas inicialmente Portugal não efetivou a colonização sobre o território da América portuguesa visto que o seu maior interesse estava nas especiarias das índias mas ao decidir pela colonização presta bem atenção olha que interessante então o enunciado o enunciado vem dizendo o seguinte olha Portugal em 1500 atendendo ao mercantilismo ao colonialismo na perspectiva da expansão marítima Portugal chegou à América portuguesa Brasil beleza Portugal não colonizou aqui a gente já sabe que este é o período pré-colonial do ano de 1500 ao ano de 1530 período pré-colonial não houve a clara e efetiva colonização porque por conta das grandes navegações Portugal tinha chegado às índias beleza para você isso aqui é tranquilo não é massa aí está dizendo o seguinte mas ao decidir pela colonização quando que ele decide pela colonização de fato 1530 você estudou isso comigo 1500 a 1530 período pré-colonial quando que ele efetiva 1530 você sabe disso beleza aí olha na tela vamos lá letra A quando ele decidiu pela colonização ele criou o sistema administrativo do governo geral buscando centralizar a administração colonial nas terras do Brasil na letra B ele organizou a expedição comandada por Cristóvão Jacques para deter o contrabando de pau-brasil feito pelos franceses letra C ele organizou a expedição comandada por Gonçalo Coelho a partir de um contrato assinado entre o rei de Portugal e um grupo de comerciantes interessados na exploração do pau-brasil desde doido ele promoveu a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza que partiu de Lisboa em dezembro de 1530 e letra E ele promoveu a expedição comandada por Gaspar de Lemos explorando grande parte do litoral brasileiro e dando nome aos principais acidentes geográficos então encontrados olha que legal e olha que questão complicada essa eu fiz para confundir a cabeça mesmo do peão pessoal presta atenção quando o Brasil foi teve a presença portuguesa nesse encontro entre essas culturas 1500 Portugal não efetivou a colonização porém Portugal tentou descobrir se aqui tinha ouro o que que dessa terra podia dar lucratividade então ele criou as expedições que são expedições de reconhecimento são expedições para conhecer os locais para saber se tem ouro ou não e aí olha que interessante expedição comandada por Gaspar Lemos explorando grande parte do litoral brasileiro e dando nome aos principais acidentes geográficos isso é o que antes de 1530 beleza outra coisa organizou a expedição comandada por Cristóvão Jacques para deter o contrabando do pau Brasil qual é o ciclo do pau Brasil nós vimos isso pau Brasil período pré-colonial de fato show de bola então isso é antes de 1530 então letra E errada letra B errada organizou a expedição de Gonçalo Coelho a partir de um contrato de um grupo de comerciantes interessados na exploração do pau Brasil antes de 1530 então eu tenho duas agora letra A criou o sistema administrativo do governo geral ou promoveu a expedição chefiada por Martim Afonso ei expedição chefiada por Martim Afonso de Souza você viu comigo nas aulas de história do Brasil é a expedição colonizadora beleza então quando decidiu-se pela colonização do Brasil trouxe uma expedição colonizadora a expedição de Martim Afonso passados quatro anos desta ação nós temos a criação das capitanias hereditárias que marcam a colonização brasileira a partir de uma perspectiva descentralizada não centralizadora quando as capitanias hereditárias não alcançam o seu objetivo total não tem sucesso em sua grande maioria aí o governo tira essa descentralização e passa por uma centralização quando em 1548 decidiu-se por criar o governo geral e no ano de 1549 houve a sua aplicação portanto dá uma olhada aqui na tela ficou na cor verde promoveu a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza que partiu de Lisboa em dezembro de 1530 o sistema administrativo do governo geral ele é pós fracasso das capitanias hereditárias show de bola questão de número quatro após a invasão holandesa a partes do território nordestino do Brasil instalou-se o governo de Nassau mais conhecido como Maurício de Nassau beleza pessoal Mauricinho gente boa é o Mauricinho né massa que duraria do ano de 1637 ao ano de 1644 Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637 pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos lusos brasileiros sua administração apresentou as seguintes características exceto e aí o que que eu trago aqui pra vocês nós vamos procurar uma questão errada né uma parte errada algo que não está certo né algo errado beleza por que que eu faço que eu faço esse tipo de questão porque aí eu tenho pra você quatro informações corretas que você levará para a sua prova quero saudar aí a chegada da Micheline Silva que sempre nos acompanha aqui no Gran Cursos Online é um prazer ter você aqui nesta live beleza dá uma olhada aí na tela então vejamos qual questão não atende né aquilo que nós sabemos do governo dos holandeses no Brasil neste caso de Maurício de Nassau vale destacar que do ano de 1580 ao ano de 1640 é o período da União Ibérica que portanto nós estávamos sendo administrados na coroa por espanhóis beleza beleza que tinham rivalidade com a Holanda eram rivais da Holanda show de bola e por conta disso romperam a possibilidade dos holandeses comercializarem com os portugueses mas tinham sido os holandeses que haviam financiado o açúcar português tudo bem por isso eles decidiram pelas invasões aqui nós falamos que duraria 1637 mas em 1624 houve a invasão a Salvador beleza e aí depois de 16 aí eles foram expulsos né de Salvador em 1630 foram para outras regiões do Nordeste brasileiro massa então tá sabendo de tudo isso vamos lá a administração apresentou as seguintes características exceto letra A as diversas religiões foram proibidas uma vez que os holandeses tinham como objetivo principal expandir sua fé religiosa o calvinismo B de bola concessão de créditos através da companhia das índias ocidentais aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades C estimulo a vida cultural recebendo artistas médicos astrônomos e naturalistas holandeses que em seus trabalhos mesclavam interesse em ciência comércio e artes D de doido investiu em obras de urbanização na cidade do Recife e criou também a cidade de Maurícia hoje um bairro da capital pernambucana letra E pesquisa sobre as doenças mais frequentes da região e as plantas medicinais já utilizadas pelos habitantes locais olha que questão bonita que questão bem feita a pessoa que fez é muito cuidadosa muito legal pessoal essa questão é boa mas era uma questão simples o que você precisa lembrar havia já um descontentamento dos senhores de engenho de alguns luso-brasileiros com essa administração espanhola da União Ibérica beleza e aí quando há essa guerra para essa dominação holandesa ser ratificada no território nordestino brasileiro eles precisavam agir de outra forma eles precisavam agir de uma forma diferente daquela que os espanhóis agiam beleza por isso os holandeses foram lá e concederam empréstimos com juros baixos o Maurício de Nassau perdoou dívidas para justamente ter este apoio e aí você precisa lembrar o seguinte companhia das índias ocidentais é uma companhia burguesa qual a intenção dela beleza por exemplo nós temos aqui um discurso muito legal que é o que a gente põe em prática no Gran Cursos Online a gente quer mudar vidas concorda mas se a gente não lucrar se a gente não tiver dinheiro entrando aqui como que a gente vai lucrar vai mudar essas vidas né então existem muitas teorias da administração que vão dizer o seguinte resume tudo nisso o maior objetivo de uma empresa é o lucro o maior objetivo de uma companhia das índias é um lucro o maior objetivo das índias da companhia das índias dá uma olhada nunca seria expandir a fé religiosa ou o calvinismo beleza pessoal as diversas regiões as diversas religiões foram liberadas liberadas algo que colaborou muito para por exemplo os judeus né ficarem um pouco mais tranquilos então as diversas religiões foram liberadas pelo Maurício de Nassau e não o contrário como estipulou aí e tentou colocar o avaliador beleza beleza como eu falei para vocês créditos foram concedidos através das índias ocidentais né precisamos lembrar que em 1601 criou-se a companhia das índias orientais que tinham como intenções né como intenção maior invadir regiões espanholas e portuguesas mas depois criou-se em 1620 se eu não me engano companhia das índias ocidentais que tinham por grande objetivo né as regiões da América portuguesa e também a questão do tráfico negreiro eles queriam comandar também o tráfico de escravos que era muito 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 lucrativo beleza estimular a vida cultural muitas pinturas né nós temos aqui uma série de artistas que vieram para o Brasil beleza médicos astrônomos né que vieram conhecer este novo território a urbanização né de Recife o próprio cuidado com Olinda depois de uma tragédia beleza e nós vamos ter inclusive o próprio médico do Maurício de Nassau fazendo pesquisas como que as pessoas que aqui estavam utilizavam as plantas né curavam as suas doenças então tudo isso aconteceu foi um período importantíssimo por isso se você vai em cidades que os holandeses fizeram né a arquitetura do local você percebe uma diferença no padrão para outras cidades no Brasil é a mesma coisa de ir em São Luís lá no Maranhão e ver que foram perspectivas dos franceses você vai em Pernambuco etc e tal uma perspectiva dos holandeses show de bola beleza beleza questão de número 5 questão de número 5 já vem falar de uma outra parada já deu um pulo na história beleza artigo 51 os territórios cedidos cedidos à Alemanha em virtude dos preliminares de paz assinados em Versalhes a 26 de fevereiro de 1871 e o tratado de Frankfurt em 10 de maio de 1871 Alsace e Lorena são reintegrados na soberania francesa a datar do armistício de 11 de novembro de 1918 assinado em junho de 1919 trata-se do tratado dos 14 pontos de Wilson do pacto Molotov-Ribbentrop do tratado de Brecht Litovski do tratado de Locarno e do tratado de Versalhes pessoal essa questão é uma questão pautada do final da primeira guerra mundial nós estamos vendo aqui o armistício de 11 de novembro de 1918 nós sabemos que a primeira guerra mundial durou de 1914 ao ano de 1918 lembra disso? mas em 1919 assinou-se um tratado que colocou fim de fato a muitas questões relacionadas à guerra aí você precisa levar para sua prova a seguinte informação lá no século 19 e você estudou isso comigo nós tivemos a unificação alemã tivemos a unificação italiana e nós lembramos vocês que nos contextos dessas unificações nós tivemos uma guerra entre a França e a Prússia guerra franco-prussiana nessa guerra franco-prussiana a Prússia deu uma taca nos franceses e pegou por conta destes tratados que vocês viram aqui no enunciado os territórios de Alsace e Lorena que eram riquíssimos em matéria prima da segunda revolução industrial beleza massa a gente fala de imperialismo no século 19 a gente fala de neocolonização africana mas quando a gente vai tratando da primeira guerra mundial a gente fala da bela época a gente fala da segunda revolução industrial a gente fala de uma perspectiva muito muito importante que é a perspectiva do revanchismo e aqui está um revanchismo muito grande quando você lê que será devolvido aquele território a soberania francesa tem algo aí aí eu preciso te explicar quando a guerra estava acabando o Woodrow Wilson presidente norte-americano levantou a mão e falou deixa eu avisar um negócio para vocês se vocês querem terminar essa guerra e tal eu tenho aqui a saída para vocês e aí ele colocou os 14 pontos de Wilson que inclusive um deles previa a criação de uma liga das nações beleza massa Inglaterra e França que tinham sofrido na mão dos alemães não aceitaram não aceitaram esses 14 pontos de Wilson porque eles queriam punir a Alemanha por isso nós teremos um tratado que não coincidentemente dá uma olhada na tela olha lá assinados em Versalhes que naquela época deu ruim para a França certo agora dará ruim para quem para a Alemanha beleza beleza e aí olha que interessante os 14 pontos de Wilson foram negados não se aceitou pois não puniam como eles acreditavam que a Alemanha tinha que ser punida a Alemanha tinha que ser considerada a culpada pela guerra beleza show de bola tranquilo pacto Molotov Ribbentrop esse pacto é o pacto de não agressão mas ele foi assinado entre a Alemanha de Adolf Hitler e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do Stalin esse é o pacto de não agressão em 1939 onde dividiu ali sabe o que a Polônia né beleza sem falar com os poloneses Brecht Litovsky o Brecht Litovsky marca a entrega de territórios com a saída saída da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da Primeira Guerra Mundial e aí Letônia Estônia Lituânia Finlândia aqueles territórios todos surgem né então Brecht Litovsky é isso Locarno é no período entre guerras beleza e vai falar também de algumas soberanias em relação a algumas regiões próximas ali dos conflitos logo não coincidentemente esse tratado punitivo é o tratado de Versalhes beleza beleza não sei se você sabe se você assistiu as nossas aulas aqui no Grand Cursos Online você tem que saber disso né os Estados Unidos da América não compuseram a primeira Liga das Nações é isso mesmo pessoal não compuseram a primeira Liga das Nações eles não fizeram parte dela porque o Woodrow Wilson achou que não foi justo né a forma que fora aplicado o tratado de Versalhes e ele não concordando com aqueles desfechos da guerra a ideia que tinha sido dado pelos norte-americanos acabou não sendo aderida por eles mesmo por conta dessa situação que desenrolou o final da primeira guerra mundial o que você precisa levar para sua prova você precisa levar para sua prova que o Eric Robsbaw no livro A Era dos Extremos ele vai dizer que é uma continuidade a guerra a segunda guerra mundial é uma continuidade da primeira o tratado de Versalhes impôs à Alemanha uma pesada pena financeira de diminuição das suas forças militares de perdas de território de perdas de territórios além europeu os territórios que se tinha por conta do imperialismo e aí quem assinou foi a República de Weimar então a República de Weimar aceitou essa essa composição punitiva beleza o Adolf Hitler que acende ao poder democraticamente sobe a escala da democracia quando ele chega lá no alto ele joga a escada fora ele vira o furra e ele passa a criticar as democracias inclusive dizendo que as nações que fizeram isso com a Alemanha aquele tratado punitivo precisavam de alguma forma pagar e aí ele escolhe um bode expiatório que é o povo judeu e começa a implementar toda aquela política miserável desgraçada que vocês conhecem tela questão de número 6 os camponeses viam José Maria como uma alma bondosa que surgiu num momento difícil para ajudar aos necessitados ele sabia usar muito bem as plantas da região conhecendo os poderes medicinais de muitas delas usando para ajudar na saúde daqueles que porventura viessem a precisar esse movimento de caráter messiânico ocorrido na região sul do Brasil é conhecido como guerra de canudos guerra do contestado revolta da armada revolta da chibata revolta da vacina pessoal um conhecimento geográfico aliado ao conhecimento histórico resolve a questão você precisa lembrar que nós estamos falando de um movimento de caráter messiânico eu não vou nem agora para o geográfico você tem que lembrar de um caráter messiânico qual desses três aqui tem a ver com caráter messiânico o que é messiânico messiânico é aquela relação de espiritualidade show de bola beleza então tem uma perspectiva de conhecer a geografia você já vai conseguir acertar ainda tem essa de saber o que é messiânico dá uma olhada na tela messiânico tem alguma conotação religiosa revolta da vacina teve algum salvador da pátria salvador ligado a religiosidade teve pessoal não ou não 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 teve então revolta da vacina não tem nada a ver revolta da chibata o almirante negro ele buscava uma perspectiva de religiosidade não portanto não é messiânico revolta da armada uma revolta da marinha contra o governo da república da espada tem a ver com religiosidade não canudos tem a ver com religiosidade tem é só você lembrar do antônio conselheiro mas aqui falou de quem do antônio conselheiro não falou do joão maria o josé maria no caso né que são dois beatos o primeiro joão depois josé guerra de canudos errado guerra de canudos antônio conselheiro guerra do contestado a guerra do contestado aqui tá errado tá a revolta da vacina mas tá errado tá eu marquei errado aqui revolta da vacina aconteceu no rio de janeiro então não tem como ser no sul beleza chibata também no rio de janeiro revolta da armada também tem a ver com rio de janeiro a guerra do contestado entre paraná e santa catarina e a guerra de canudos na baía beleza beleza apareceu a cor verde na letra e mas a resposta correta é a letra b guerra do contestado e aí você precisa lembrar futura aprovada e futura aprovada assim como a micheline colocou aí canudos né antônio conselheiro acertou colocou a 6 que é a letra b vocês precisam lembrar que a guerra do contestado tem a ver com aquela construção daquela ferrovia tem a ver com a desapropriação de terras onde os mais humildes estavam sofrendo com essa perspectiva e logicamente encontraram naquele homem religioso de uma fé popular etc e tal uma perspectiva messiânica para o seu movimento tranquilidade essa é uma característica parecida entre canudos e contestado outra coisa parecida com eles é a dinâmica antirrepublicana né redutos monárquicos tanto é que com a guerra do contestado já no século 20 acaba-se o último reduto monárquico né existente no Brasil no sentido de volta da monarquia e algo parecido como acontecia nas propagandas que se vinculavam a canudos vamos lá para a nossa última questão última questão diz o seguinte o estilo político urbano personificado por lideranças carismáticas que promoviam concessões com relação às massas por meio de medidas nacionalistas e trabalhistas foi liderado por Vargas que fazia uso do departamento de imprensa para fortalecer a sua imagem é correto o que se afirma sobre o Estado Novo Estado Novo governo ditatorial de Vargas de 1937 ao ano de 1945 letra A a iniciativa privada conseguiu aplicar de forma ampla os seus recursos de tamanho montante necessário para a montagem de uma infraestrutura esperada pelo regime Estado Novo Presta atenção para mim a letra A está errada por que a letra A está errada a letra A está errada porque a iniciativa privada não tinha fôlego como Getúlio Vargas era muito nacionalista estadista no sentido de centralização do Estado então ele acabou amputando o crescimento de uma burguesia capitalista brasileira desenvolvida que conseguisse amparar e apoiar o Estado numa perspectiva de construção de uma indústria de base ou algo parecido tanto é que a gente se viu refém do capital externo nos governos de Dutra Juscelino Kubitschek e tantos outros beleza B de bola a criação do departamento de administração do serviço público serviu para diminuir a presença do Estado no controle da máquina administrativa é justamente o contrário serviu para aumentar aumentou a presença beleza pessoal então errado letra C o aspecto mais fundamental da propaganda estatal era promover o culto getulista aproximando o governo dos cidadãos e para isso fez uso principalmente do rádio é isso mesmo lembra lá a hora do Brasil depois a voz do Brasil lembra disso então tudo isso tem a ver inclusive com a perspectiva da propaganda a perspectiva da utilização de vender a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres em oposição ao período ditatorial de Vargas no Brasil originaram-se com a influência dessas novas ideologias a ação integralista brasileira e a aliança nacional libertadora não elas vão ter muito mais ênfase no Brasil no período constitucional do governo de Vargas de 1934 a 1937 letra E a constituição de 1937 trouxe de forma inovadora a defesa do nacionalismo acerca das reservas naturais do Brasil e a aprovação dos direitos trabalhistas como salário mínimo indenização e por demissão pessoal letra E incorreta não inovou nada nesse sentido a constituição de 1937 foi uma constituição ditatorial uma constituição polaca que extinguiu os partidos políticos beleza e aí o que que aconteceu continuou algumas características de 1934 e foi na constituição de 1934 que nós tivemos toda essa dinâmica aqui do nacionalismo acerca das reservas naturais da perspectiva do salário mínimo etc e tal beleza quero agradecer a Rafaela Torres que participou aqui conosco a Micheline que diz o seguinte inclusive vale muito ver o filme da Guerra de Canudos de 1996 com José Wilker José Wilker sei lá se fala assim no papel de Antônio Conselheiro é de fato esse filme é muito legal e eu e eu assisti também recomendo caso vocês queiram assistir meu querido diretor Daniel você é o cara o cara aí do pedal o cara que pedala 80 km por dia misericórdia a Covid não chega nem perto dele primeiro que não alcança só pedalando vou aqui beber minha lágrima dos concorrentes como é gostoso o desespero alheio né e é isso agradeço demais a sua participação espero que você tenha curtido caso você queira seguir-me no meu Instagram professor Admilson Costa será um prazer ter você em minha rede social Bertone chegou aí boa noite pra você também Bertone espero que você tenha gostado e todos aqueles que participaram dessa aula o meu muito obrigado espero que vocês sejam aprovados na ESPSEX essa escola aí dos cadetes do exército brasileiro essa escola especialista né pessoal quem passa na ESPSEX tá muito tá muito bem obrigado beleza então é isso só pra vocês minha melhor continência um forte abraço pra todo mundo e até a próxima aula valeu galera tchau